Eu tô linda ou eu tô maravilhosa? Você está linda e maravilhosa com essa fantasia de tempestade. Eu queria mesmo era vir de mulher mexilhão, né, comadre? Mas aí a cubana falou pra mim que eu ia estar parecendo com aqueles pessoal do Bob Esponja. Mas, ó, 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 Alejandro arrasou. Tu tem tudo a ver com a tempestade do X-Men, Tete? Eu falei que a mulher é o quê? Linda, maravilhosa, rainha africana. Eu sou o quê? Linda, maravilhosa, rainha africana. Acredita que no cereal, Jéssica, no cereal, me confundindo com ela, com a Harry Harry. A Halle Berry. A Halle Berry. Me confundiram com ela, no cereal. Acredita que me confundiram com ela no Mercadão de Madureira. Halle Berry! Ah, com certeza a Halle Berry frequenta o Mercadão de Madureira, com certeza. Olha aqui, até Terezinha tá com uma fantasia maneira, né? Só você que vai vestida assim, de dica e vigarista. Parou! Parou, 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 tá? Não é porque minha cumada tá assim, esquisita, e eu tô maravilhosa, linda, gostosa, rainha, Deus, que tu vai ficar esculachando ela. Que ela quiser ir ridícula assim, deixa ela ir, né, cumada? Tá, e se eu não quiser deixar ela ir assim, você vai fazer o quê? Ó! Epa, rei, eu sou meu... Vai, 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 vai. Meu Deus, ó, Terezinha encarnou o mesmo personagem. Ah, que eu duvido que Halle Berry faça isso aí sem os efeitos do lado de Hollywood. Não, amor, esses efeitos, só a nossa TT aqui é que consegue, nossa super TT. Então, imprimiu, os convites, tá tudo certo pra gente ir pra festa? Madi, não imprimiu não, sabe por causa de quê? Eu baixei o aplicativo aqui, ó, aí, fazer assim, ó, vi a convite, os convites tá tudo aqui dentro, sabe por causa de quê? Porque eu não quero ser assassina de tartaruga, entendeu? Com os papel, não quero ser. É, o que que tem a ver um papel com o assassinato de tartaruga? Bom, enfim, tudo bem, né? Parabéns pela sua posição ecológica. E agora, vambora pra rua, gente? Não dá, mãe, tem que esperar os lesados, aí tá todo mundo atrasado. Claro, falta Regineiro e Lacraia. Ferdinando tá onde? Ferdinando tá no salão fazendo escova naquela peruca. Vai demorar. Miau. Chora Michelle Pfeiffer. Chora Anne Hathaway. Eu tô no cio. E agora, quem poderá me defender? Eu tô no cio. Eu tô no cio. Eu tô no cio. E aqui ouvi um gemido, ouvi um gemido de gato no cio. E que fantasia ridícula é essa? Capitã Havana, Capitã Havana, o super-herói mais famoso de Cuba. Mas é famoso só em Cuba mesmo, né? Porque eu nunca ouvi falar. Você tá mais pro Chapolin, no caso. Claro que não, eu sou Capitã Havana. Os mexicanos roubaram nossa ideia. É uma mentira, viado. Verdade, ciega, de Capitã Havana. Prefiro Chapolin. Eu estou louco, louco, louco para chegar nesse family fantasy facility. Ah, eu também. Não vejo a hora da sociedade leblonense conhecer as minhas criações. Nossas criaciones. Minhas. Nossas criaciones. Minhas. Eu que fiz a levante. Nossas criaciones. Minhas. Dum dum dum. Nossas criaciones. Que passa, Ferdinando? Eu tô tomando um banho de gato pra me limpar da sua inveja. Inveja, inveja de parece, inveja. Já fiz tudo sozinho. Já fiz a minha fantasia, a sua fantasia, a fantasia de Jessica, a fantasia de Teresita. Eu quero meus créditos. Acorda, chiquitita. Todo herói tem um ajudante. E nesse caso você é meu ajudante pão com ovo. Aceita que dói menos. Não, eu não sou ajudante. Eu não sou ajudante. Está bem? Alguém assim com meu carisma, com meus esforços, com meus super poderes. Não é ajudante nunca. Está bem? Alejandro, gira esse palco aí. Ingrata. Só baixando ingrata.